Estou incomodado de pedir toda hora o direito de resposta, mas é que não é possível conviver com alguém com a cara de pau. Do presidente não é possível. Primeiro, o Celso Daniel era meu amigo. O Celso Daniel era o melhor gestor público que esse país teve. Ele foi chamado da prefeitura para coordenar o meu programa de governo de 2002. O TST acaba de tirar do ar o site das mentiras mentirosas da sua família que estava hoje na rede digital sobre o Celso Daniel. Primeiro porque a política civil deu por encerrado, o Ministério Público deu por encerrado, decidiram que é um crime comum e eu fui procurar o Fernando Henrique Cardoso para colocar a política federal. Você vem culpar o Lula da morte do Celso Daniel? Seja responsável, pare de mentir porque o povo não suporta mais.